Atenção, começa agora, o campeão de audiência no horário, Balanço Geral Marajó, com Marlon Nascimento, frente a frente com o povo, agora, na Marajó TV. Olá, meu querido povo do Marajó, começando a partir de agora, mais uma edição do Balanço Geral, para trazer informação para você, que acompanha a nossa programação, e a gente já começa com a ação, enche imagens na tela para mim, produção desse ladrão atrapalhado, aqui em breve. Preste atenção nessa imagem que você confere aqui dentro da programação da Marajó TV. Primeiro, ele tenta abordar uma menor, uma adolescente, na porta da sua residência. Olha como ele tenta pegar o aparelho celular. Preste atenção na imagem. Ele tenta pegar, ela consegue reagir rápido, puxar o aparelho celular e já adentrar na residência. Lá na rua, interventou o Malcher. Agora, para completar, o ladrão se atrapalhou, gente. Olha, a motocicleta que ele estava, não quis mais pegar. Olha o que vai acontecer na sequência da imagem. O bandido atrapalhado vai dar o tranco na motocicleta. Se tivesse alguém mais rápido, prestando atenção na imagem, dava até para dar-lhe os tabefes nesse bandidinhozinho de ver a tigela, né? Desculpa a palavra, mas vamos respeitar, meu amigo. Vai trabalhar. Se ele já está com uma moto aí, vai fazer mototáxi. Vai arrumar o que fazer, mas não vá tentar assaltar as pessoas na rua. A gente já divulga as imagens. Se você tiver qualquer informação do bandido atrapalhado, do bandido desastrado, entre em contato com a polícia pelo número 190. Olha o bandido atrapalhado. Nem sabe dirigir. Vai fazer autoescola, meu amigo. Ô bandidinhozinho. Nem para ser ladrão esse aí presta. Nem para ser ladrão esse cidadão presta. Tem informação dele, desse cara. Olha como ele tenta puxar o aparelho celular da menor. Ele ainda ia anunciar o assalto. Na tentativa de pegar o aparelho celular. Olha, ela conseguiu reagir rápido. Adentrou para sua residência lá na Interventor Malcher. Tem informação do bandido atrapalhado? Já batizei já. É bandido atrapalhado. Esse aí nem para ser ladrão presta. Nem para ser ladrão presta. Já perdeu aí para a moto. A moto não pegou. Teve que dar o tranco na motocicleta. Você já vai vendo aqui na tela do Balanço Geral. Já está no ar a partir de agora. Agora sim, já em definitivo, começando mais uma edição do Balanço Geral. Já abrindo o nosso interativo para você fazer parte da programação da Marajó TV. Através das redes sociais e também através do nosso WhatsApp. Basta você apontar a câmera do seu celular. Leitor de QR Code para o seu televisor. Você vai vir direto participar junto com a gente. Olha só, no decorrer do jornal, vou trazer a sua foto no nosso telão para você participar junto com a gente. Manda a sua foto assistindo o jornal. Tira uma selfie. Bate uma foto aí do seu televisor acompanhando a Marajó TV. Está almoçando? Está com a sua família? Está relaxando? Está saindo do trabalho? Está no trabalho? Tira uma foto, manda para a gente. A gente já vai colocar aqui dentro do nosso telejornal. Mas agora quem está no telão com a gente é a Ine Pompeu, que vai trazer informações sobre a declaração do imposto de renda. No dia 31 de maio, se encerra o prazo da declaração do imposto de renda de pessoas físicas. Com o fim do prazo, a Receita Federal inicia a liberação dos lotes de restituições. No total, são cinco lotes que serão pagos até o dia 29 de setembro deste ano. Após finalizar o preenchimento da declaração, o contribuinte pode verificar se terá direito à restituição na aba do tipo de declaração, simplificada ou completa. O que determina se o contribuinte terá ou não o direito à restituição é uma apuração, um cálculo que a Receita Federal realiza na declaração de ajuste anual. Existe uma ordem de priorização no recebimento das restituições. Pertencem ao grupo prioritário, os contribuintes idosos, com idade igual a superior a 80 anos. Depois, vem os contribuintes idosos, com idade igual ou superior a 60 anos. Em seguida, entram as pessoas com deficiência e portadores de moléstias graves. Também estão incluídos nesses grupos os contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Após finalizar o preenchimento da declaração, o contribuinte pode verificar se tem direito ou não à restituição. Volto com vocês aí do estúdio. Muito obrigado, Eni, pelas informações. A gente continua acompanhando e qualquer detalhe a gente traz aqui dentro do Balanço Geral. É importante você procurar os contadores, buscar já pessoas da área para que você possa estar informado sobre esse direito que você tem, porque a declaração do imposto de renda também garante a restituição do imposto. E isso é muito importante, tá bom? A gente vai mudar de assunto. Você se lembra daquela história, daquele paraense que acabou morrendo em uma tirolesa? Pois é, a família agora está pedindo justiça. É claro que apesar de a justiça já ter andado com algumas coisas, ainda está faltando aí uma resposta efetiva. E também o advogado requer, além da penalidade para os proprietários da tirolesa, uma indenização para a família. Você vai conferir os detalhes agora. O tempo passou, mas para a família de Sérgio Murilo, a saudade e o desejo de justiça, não. O empresário, de 39 anos, morreu ao cair de uma tirolesa durante as férias no Ceará. Desde então, os parentes cobram agilidade nas investigações. Nada, 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 nada. Já se passaram sete meses, né, e nada acontece. O advogado de defesa aponta uma série de falhas na estrutura de sustentação da tirolesa. Quando chegou finalmente em outubro, que foi o mês, infelizmente, da ocorrência da tragédia, já estava lá anunciado de ocorrer, olha, há muito tempo realmente, né, brincando com a vida das pessoas que estavam frequentando o local num momento de felicidade. Sete meses depois da tragédia, apesar da indignação dos parentes de Sérgio, a apuração do caso vem ganhando novos desdobramentos. O Ministério Público requisitou diligências complementares para que possamos apurar possíveis condutas criminosas de agentes públicos que são responsáveis pela fiscalização do brinquedo, até porque a tirolesa está instalada em área de preservação permanente. A vítima deixou esposa e uma filha. Somente após a morte do paraense, a fiscalização no local onde tudo aconteceu se tornou mais rigorosa. Que seja realmente o Ministério Público, que é o titular da ação penal nesse caso, que dê prosseguimento à abertura da ação pela prática do homicídio culposo e que no âmbito cível, que nós possamos no futuro conseguir uma reparação indenizatória que é o mínimo que se pode esperar, porque se nunca vai ser trazida a vida do Sérgio de volta, que ao menos seja fornecido um reconforto à sua família. É claro que é a família, só que é a justiça, né? A garantia dessa justiça, a gente vai continuar acompanhando o jornalismo da Record TV para deixar você muito bem atualizado aqui dentro da nossa programação. Aproveitar, mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando, bairro centro, cidade nova, aeroporto, obrigado pela companhia. Também o pessoal que nos acompanha na região de Melgaço, obrigado pela audiência. O nosso interativo está aí, você pode participar encaminhando as suas fotos para a gente daqui a pouquinho. Já vou trazer a sua foto aqui no nosso telão. Agora, a Poliana Gomes está chegando para trazer informações a respeito de um tráfico de drogas que aconteceu no município de Ponta de Pedras, aqui no Marajó. Os detalhes você vai conferir na tela do balanço. Já eram várias denúncias recebidas pela equipe da Polícia Militar na área do município de Ponta de Pedras, Ilha do Marajó, repassando então a atividade criminosa, venda de entorpecentes e um residencial ali mesmo do município. E essa venda estaria acontecendo até mesmo durante o dia. A partir então dessas informações, uma equipe da PM foi até esse endereço e lá chegando, eles logo perceberam, pelas características repassadas na própria denúncia, o homem que seria um traficante ali, então, daquele local. Ele foi abordado e logo na revista pessoal encontraram com ele três porções de maconha. Depois disso, fizeram uma vistoria também ali ao redor, inclusive em uma área de mata, bem perto de onde esse homem estava, e encontraram uma porção bem maior desse mesmo tipo de substância entorpecente. O material foi apreendido e esse homem, identificado como Adilson, conhecido como Tigrete, foi detido em flagrante. A gente conversou com a equipe da Polícia Militar de Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó, com mais informações sobre esse flagrante. Imediato, a AGU deslocou até o local e verificou a situação e foi constatado um fato. A gente foi ver encontrar essa quantidade de entorpecente e o valor de R$ 86,00, fracionado em moedas. Tem uma, Adilson, ou Tigrete, foi realmente encaminhado para a unidade de polícia civil do município de Ponta de Pedras, onde foi apresentado, assim como também, o material entorpecente que estava com ele e foi apreendido. Ele vai responder por tráfico de drogas. Parabéns à Polícia Militar pelo grande trabalho que vem conseguindo realizar, dando essa resposta, tirando material entorpecente, que acaba sendo a porta de diversos outros delitos aqui na região do Marajó. E a gente sempre noticiando dentro da programação do Balanço Geral, para você estar muito bem informado. Olha só, através do nosso interativo, você pode mandar suas fotos e participar junto com a gente. Está chegando muitas fotos. Daqui a pouquinho eu vou trazer a sua participação. Antes disso, deixa eu divulgar para você a situação desse vídeo, desse bandido, no entanto, atrapalhado. Ele tenta assaltar uma adolescente, uma criança, que está chegando aí, é o que tudo indica, da escola. Ele tenta puxar o aparelho celular. O que ele não percebeu é que ele estava praticamente bem na frente da casa da menor. Olha no fundo da imagem, o senhor observando lá a movimentação do cidadão desse criminoso, que tentou assaltar essa adolescente. E detalhe da história, o bandido é tão atrapalhado. Um vagabundo desse, com perdão da palavra, você trabalhador que está nos assistindo agora, porque qualquer assaltante, qualquer bandido que está tentando usurpar, tirar o patrimônio de alguém que mereceu, que ganhou no caso dessa adolescente, com certeza o pai, a mãe, teve que trabalhar, juntar recurso para dar um aparelho celular. E aí vem um bandido desse, um vagabundo, que nem para ser ladrão presta, porque se fosse ladrão de verdade, teria pelo menos acertado ligar a motocicleta aí. É um pateta, um bandido. Se você tiver informação desse bandido pateta, desastrado, entre em contato com a polícia, denuncie, e é claro que toda a denúncia será bem-vinda e a gente vai trazer aqui dentro do Balanço Geral Marajó para você que acompanha a nossa programação. Eu vou para um rápido intervalo, mas eu quero ir para o intervalo mostrando um pouquinho dos nossos telespectadores. Aqui no nosso telão, você também pode participar junto com a gente através do nosso WhatsApp. Número vai ficar na tela para você participar. Vamos conferir quem é que está assistindo a nossa programação. A gente continua interagindo com a gente, fazendo parte da programação da Marajó TV através das redes sociais e também através do nosso WhatsApp. Incrível a quantidade de fotos que a gente está recebendo dos nossos telespectadores. Obrigado pela participação dentro do Balanço Geral. Para nós é sempre um privilégio ter a sua interação junto com a gente. A gente vai continuar falando agora da programação do Dia das Mães promovida pelo deputado Luti Rebelo aqui em breve, para a comunidade representar as mães aqui do nosso querido município. Veja só. Participado desse café em homenagem do Dia das Mães, Eu sempre falo que as mães é como se fosse uma presença viva de Deus na Terra. É bênção divina. É um desafio a ser superado todos os dias. Mãe vitoriosa. Mãe dedicada. Mãe trabalhadora. Por muitas vezes sofredora, mas que não recua a sua fé, independentemente das circunstâncias, pois a sua fé em Deus é inabalável. Mulher de oração, que tem intimidade com Deus. Mãe vitoriosa. Que se isso daqui está acontecendo abaixo de Deus, é através da tua vida. No último sábado, dia 13 de maio, pela manhã, em alusão ao Dia das Mães, as mamães brevenses aqui da ilha do Marajó foram agraciadas com um café da manhã especial e cheio de muito amor. O deputado estadual brevense Luti Rebelo fez questão de aproveitar este momento comemorativo do lado destas guerreiras que tanto amamos. Foi uma manhã de muitas delícias. Foi uma manhã de presentes. Foi uma manhã de muitos abraços. E principalmente foi uma manhã de muitas homenagens. Quero parabenizar a todas as mães por esse grande dia hoje, que é dedicado a todas as mães. Dizer que cada uma poderia receber um coração de cada filho também. Um grande abraço. Meu Deus, obrigada por este homem, por tudo que trabalha um pouco com ele e por todos que chegaram aqui. Então são bem-vindos e somos aceitos por tudo que Deus tem feito por nós. Amém. Que Deus venha abençoar a vida do deputado Luti Rebelo também, que preparou este evento focado para o Dia das Mães. Parabéns a todas as mães. Então a gente deseja aqui um Feliz Dia das Mães a todas as mães brevenses, que Deus abençoe a todas. Mãe é um pedaço do céu que existe na terra. E a gente está muito feliz de estar aqui acompanhando a festa que o deputado Luti está fazendo para homenagear todas as mães do Marajó, especialmente aqui da cidade de Breves. Mãe é mãe, meu irmão. Ser mãe, não tenho dúvida, que é uma dádiva de Deus. A todas as mães brevenses e marajoara, um Feliz Dia das Mães. E está de parabéns o nosso deputado por proporcionar esse momento para todas as mães. Então hoje eu quero desejar um Feliz Dia das Mães a todas as mamães brevenses. E Lidiane, que todas se sintam representadas e abraçadas. Com certeza, é uma das coisas que o Luti faz questão. O Luti sabe muito bem nos representar lá na Alepa. E para a gente é muito gratificante ter um brevense lá. O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, deputado estadual Luti Rebello, fez questão de deixar uma palavra de carinho, esperança e de dias melhores para todas as mulheres aqui da ilha do Marajó. Deputado Luti, um momento especial com as mamães brevenses marajoaras. Eu sei que você queria estar com todas as mamães paraenses. Que mensagem você daria para as mamães nessa data tão especial? Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer as mamães, mais de 400, 500 mamães puderam vir aqui na nossa casa tomar um café. E a gente queria aproveitar essa oportunidade para desejar a todas as mamães paraenses, marajoaras, especialmente as mamães brevenses. Que Deus abençoe e muito obrigado por vocês existirem na nossa vida. A gente sabe que é a mãe que abençoa, a mãe que protege, a mãe que cuida, a mãe que se preocupa, mesmo distante. Então, a gente só tem que parabenizar, pedir para Deus abençoar cada mãe paraense, em especial a cada mamãe brevense. E esse pedido a Deus reflete as mamães da tua família também, né Luti? Isso é verdade. Eu sou grato a Deus por ter a minha mãe por perto de mim. Mesmo um pouco distante, mas ela sempre está perto, me ligando, mandando mensagem. Então, eu só tenho que agradecer em nome da minha mãe, minha mãe tão querida, especial. Em nome dela, eu queria desejar a todas as mães brevense um feliz dia das mães, muito especial, com muito carinho e muito abençoado. E Luti, as pessoas aqui do Marajó, elas refletem o seguinte, que você fez questão de vir tomar um café da manhã hoje, nessa manhã de sábado, com as mamães aqui de breves. O povo fica feliz por isso, Luti. Não, isso é verdade. Eu sou quem eu sou hoje. Eu sou grato a Deus, mas sou grato ao povo do Pará, especialmente ao povo, aos nossos amigos de breves. Então, a minha eterna gratidão, nosso eterno carinho. E graças a Deus, a gente pôde fazer esse café com centenas de mães brevense. Então, a gente só tem que agradecer aqui, Rodrigo. Vida corrida, você falou que você tinha um convite hoje pela manhã, que se te quisessem ir no outro município, se não me engano, era em Salinas, né? Na verdade, em Salinas. Ele teria que mudar. Na verdade, ele vai fazer um evento grande lá em Salinas, no dia das mães. Ele marcou oito horas. Eu falei, prefeito, eu falei, prefeito, oito horas, eu estou na minha cidade, em breve. Então, se tu quiser com a minha presença, aí marca outro horário. Ele marcou para a tarde, eu estou indo agora lá para Salinas, prestigiar o evento dia das mães lá. As mamães marajoaras brevenses ficam muito felizes por elas terem prioridade na sua agenda. É verdade. Não, o breve sempre está prioridade na nossa vida, no nosso trabalho, a nossa eterna gratidão. Um beijo no coração de todos, um bom domingo, um abençoado dia das mães para todas as mães brevenses. As mães brevenses, as mães de todas as cidades marajoaras, as mamães paraenses, se sendem carinhosamente abraçadas pelas ricas bênçãos de Deus, através de uma manifestação de carinho, a qual o deputado Lute Rebelo compartilhou com cada mãe, nesta data oportuna, em todos os momentos. Feliz dia das mamães, são os votos de Lute Rebelo, o deputado estadual mais atuante do Estado do Pará. Estamos de volta com o Balanço Geral. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Continue interagindo com a gente através das redes sociais e também através do nosso WhatsApp. A gente só está com um problema básico. Nosso WhatsApp, mesmo no computador, está travando devido à quantidade de fotos que a gente está recebendo no decorrer do nosso telejornal. Mas a gente fica muito feliz porque é resultado do nosso trabalho, do companheirismo da nossa população nos acompanhando aqui dentro da programação do Balanço Geral. Agora, deixa eu falar de coisa boa. Meio dia e quarenta, você ainda não almoçou? Ou, de repente, amanhã quer ter um almoço delicioso? Olha só essa delícia. Acabei de receber lá do Barão. E eu recomendo porque, meu amigo, estava uma delícia. Uma pena é que a equipe é muito grande aqui. E aí deu só um cheiro, né? Até aproveitar, mandar um abraço lá para o pessoal do Barão. Dizer que a comida deles é top. Uma delícia. Gente, esse feijão aqui, essa carne macia. Você também pode ter acesso a essa delícia. Basta você fazer o pedido através do delivery. Número muito fácil. Você pode entrar em contato agora com o Barão. Ou, de repente, já salvar o número para amanhã você já pedir essa delícia. Minha produção, traz o fly na tela para mim, por favor. Coloca o fly na tela deles lá. Você pode fazer o seu pedido. E, é claro, aproveitar e saborear essa delícia. Enche na tela para mim. Olha só. Contato está na tela para delivery. Você fazer o seu pedido lá do Barão. Você já conhece o Barão? Esse espaço incrível, ambiente confortável. Mas, também, tem aquela refeição deliciosa. 984-40-2400. Aproveite esses serviços de delivery. Gente, é uma delícia. E tem cada variação. Que só através do WhatsApp, você pode verificar o que eles têm a ofertar para você. Fazer o seu pedido. E eu te recomendo. Aí, N. Ô, comida boa, né? Meu Deus do céu. Maravilhosa. Lá também é pub, né? Lá é pub e também tem um espaço incrível para você saborear música ao vivo. Um ambiente incrível, né? Exatamente. Marlon, música ao vivo, tá? De quinta em diante. E, é claro, aquela comida maravilhosa que você teve. É a experiência. Uma ótima experiência, inclusive, né? De provar agora esse prato lá do Barão Laude. Barão Laude. Aproveite e saboreie o melhor da alimentação, né? Coisa boa. Um abraço lá para toda a equipe do Barão. Vamos seguindo o Balão Geral. Tem informação para você agora. Eu vou te trazer detalhes a respeito de uma reunião que aconteceu no CEDEP com autoridades. O pessoal da Polícia Civil. É isso, né, N? Esteve em reunião lá no CEDEP. E a gente vai trazer os detalhes agora. A Polícia Civil teve um importante encontro aqui no município de Breves. Na ocasião, eles discutiram sobre o combate a crimes contra vulneráveis aqui no Marajó. O evento faz parte da programação alusiva ao Maio Laranja. Mês dedicado ao enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. O enfrentamento aos crimes praticados contra grupos vulneráveis e estratégias para o melhor acolhimento de vítimas de crimes de violência sexuais aqui na região do Marajó. Foi tema de um encontro com integrantes da Polícia Civil do Pará nesta segunda-feira aqui no município de Breves. A reunião ocorreu na sede do Centro de Desenvolvimento e Educação Profissional, o CEDEP. Organizado pelas Diretorias de Polícia do Interior e de Atendimento a Grupos Vulneráveis. Em parceria com o Instituto de Direitos Humanos Dom José Luiz Ascona, delegados, investigadores, escrivães e papiloscopistas lotados na região ocidental estiveram presentes. Durante o encontro, policiais civis que atuam na região de Breves, que abrange ainda os municípios de Afuá, Anajás, Bagre, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Portel e São Sebastião da Boa Vista, falaram sobre as ações executadas e os problemas enfrentados nos procedimentos de investigação, acolhimento e combate a crimes envolvendo vulneráveis na região. Os relatos farão parte do relatório do Comitê de Segurança Pública do Marajó. Também estiveram presentes a titular da DAVE, Ariane Melo Rodrigues, a delegada Emanuela Amorim, do Núcleo de Inteligência NIP DAVE, e o superintendente da Regional, delegado Paulo Henrique Junqueira. Um encontro de suma importância para o fortalecimento das ações policiais aqui no Marajó. Volto com vocês aí do estúdio. Olha só, parabéns aí às autoridades pela reunião. A gente espera realmente que possa surtir efeito, né, com base nas discussões, nas temáticas. E, é claro, trazendo esses temas à tona e a gente conseguindo trazer, de fato, a solução diante dos desafios que a gente tem para a segurança pública aqui na região do Marajó. Isso é muito importante. A gente vai falar agora do trabalho realizado por parte da base de segurança pública que está conseguindo tirar material entorpecente aqui da região do Marajó e também apreensão de carne. Veja só os detalhes. Uma operação realizada pela equipe da base fluvial Antônio Lemos resulta na apreensão de drogas em um navio aqui no Marajó. Equipes da base integrada fluvial apreendem cinco tabletes prensados de droga em navio que vinha do estado do Amazonas. Após conferência da carga e levantamento preliminar, foi constatado que o proprietário da droga não estava presente no momento da abordagem. O comandante e o conferente da carga foram ouvidos pela autoridade policial e liberados em seguida. Essa embarcação estava vindo de Afuá, sentido Breves. Então, também foram localizados ali vários cadernos contendo anotações de venda de caça de capivara. Foi dada a voz de prisão para o comandante da embarcação. Como não tinha ninguém para ficar com o barco, nós atracamos ela junto à base. Foi feito o procedimento judicial. Foi chamada a marinha. A marinha deu apoio para a gente também. E apreendida os materiais ali, que vão ser encaminhados para a perícia. E o sujeito que foi preso já se encontra solto, pagou fiança, foi libertado porque tem trabalho fixo, não é uma pessoa que se dedica à atividade criminosa. E agora está aguardando a disposição da justiça. A gente agradece ao delegado Lessandro e toda a equipe da Polícia Civil pelos esclarecimentos. O caso ainda continua em investigação. Volto com vocês aí do estúdio. Muito obrigado, Ine, pelas informações. A gente destaca o trabalho que vem sendo realizado por parte das autoridades lá na base integrada de segurança pública de Antônio Lemos. Bora seguir o balanço geral. Hoje pela manhã começou a terceira fase, a terceira etapa, dos jogos internos da escola Santo Agostinho, que chegou aí na sua 22ª edição. Eu estive lá acompanhando um pouquinho dessa programação. Eu vou te trazer os detalhes agora, na tela do balanço. Nós estamos acompanhando, nesse momento, a abertura de mais uma fase da 22ª edição dos jogos internos da escola Santo Agostinho. Aqui ao meu lado, professora Alessandra Marvão. Professora, vocês já fizeram várias etapas. Que etapa é essa que hoje começa aqui? Hoje nós estamos com a última etapa, que é o fundamental maior e o ensino médio. Entendi. Quantas turmas estão participando e como é que vocês montaram essa programação? Devido a escola ter um grande número de alunos, nós precisamos dividir por etapas. Com a educação infantil, fundamental menor, fundamental maior e ensino médio. Essa programação, a partir de agora, quais são as modalidades que vão ter? Como é que vai ser essa programação até o encerramento? Nós vamos ter queimada, futsal, handebol, voleibol, basquete e atletismo. É importante destacar que essa prática esportiva, principalmente após uma pandemia, vai trazer muitos benefícios para as crianças e os jovens, que já são aí do ensino médio. Isso. Nós sabemos que hoje a gente trabalha com qualidade de vida. E o esporte é uma das ferramentas importantes para esse desenvolvimento do aluno. Então, a gente trabalha desde a educação infantil com essa importância, mostrando a importância do movimento para eles. Na vida deles, no caso. O encerramento, a programação, como é que vocês montaram? O encerramento vai ser no dia 2 de junho, com as finais de futsal masculino e feminino. E vai ter também um desfile com a escolha do garoto e garota agostiniana. Vai ser aberto ao público? Como é que vai funcionar? Isso. A gente tem a participação da comunidade, dos pais, amigos, né? E sempre também com muita segurança para que todo mundo aproveite esse momento. Olha só, o momento aqui é de muita festa. Nesse momento teve a entonação dos hinos oficiais. A gente também já tem uma mesa de autoridades ali acompanhando a programação. E agora, nesse momento, teve o hasteamento das bandeiras. A partir de agora, dessa cerimônia de aventura, já vai começar as competições acontecendo aqui no ginásio da Escola Santo Agostinho. E a gente continua acompanhando tudo. Olha só, a programação aí continua sendo realizada por parte da instituição da Escola Santo Agostinho. Uma escola super tradicional aqui de breves. Tem todo um trabalho próximo da comunidade. A gente reconhecendo aqui dentro da programação do Balanço Geral. Bora seguir? E tem que trazer informação para você a respeito do pagamento do 13º salário já para aposentados e pensionistas. Os detalhes, quem vai trazer para a gente é Ine Pompeu. Governo Federal confirmou a antecipação do 13º salário para beneficiários do INSS. A antecipação ou não do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social vinha sendo amplamente discutida, já que o Governo Federal ainda não havia se expressado definitivamente sobre o assunto. Isso porque durante o último governo, os beneficiários do Instituto vinham recebendo os pagamentos de maneira antecipada, tendo em vista a situação econômica caótica que todo mundo enfrentava em virtude da pandemia de Covid-19. No entanto, com o começo de 2023, o cargo do chefe do Poder Executivo Federal passou para Luiz Inácio Lula da Silva, que em determinada situação havia informado que o pagamento do benefício não seria mais antecipado, sendo retomado o cronograma padrão. Mas pouco depois, foi confirmado pelo Governo Federal que os pagamentos para os beneficiários do INSS terão início ainda este mês de maio. O abandono natalino será depositado em duas parcelas, seguindo o calendário oficial dos pagamentos mensais feitos pela Previdência Social. Ao todo, os pagamentos do benefício somam um total de R$ 62,6 bilhões. Volto com vocês aí do estúdio. Obrigado, N, pelas informações. A gente destaca realmente o benefício que esse pagamento vai trazer, movimentando a economia, né? Dando aí um pouco mais de gás para as economias locais. Afinal, a gente tem muitos beneficiários de aposentadoria aqui na nossa região e isso é muito bom. Qualquer recurso que chegue para dar esse gás para a economia é bem-vindo e a gente agradece o meio empresarial, a economia local realmente agradece. Produção, enche para mim aqui a foto dos nossos telespectadores. Está chegando, não para de chegar a foto. Era para ser um quadro para finalizar o jornal, mas é tanta foto, é tanta gente participando que a gente acaba distribuindo no decorrer do nosso telejornal para a gente poder mostrar aqui todos os nossos telespectadores. Você também pode participar junto com a gente através do número que está aparecendo aí no seu televisor. Basta você apontar a câmera do seu celular, leitor de QR Code para o seu televisor, você vai vir direto para o nosso WhatsApp e já participa junto com a gente. Pode salvar o nosso contato que é o 986-25-0970. 986-25-0970. Você participa dentro da programação da Barajó TV aqui no Balanço Geral. Obrigado pela enorme audiência que a gente tem conquistado graças ao trabalho de toda a nossa equipe aqui dentro do Balanço Geral, dentro da nossa programação. A minha produção já pode preparar para mim imagens na tela da situação desse ladrão atrapalhado. E é bastante atrapalhado mesmo. Primeiro, o cidadão tenta realizar um assalto de uma menor que estava caminhando nas ruas, é o que tudo indica, retornando da escola. Primeiro, ele não percebeu que a menor estava praticamente na frente da sua residência. E olha, na parte superior da imagem, tem um senhor observando toda a ação. Ele, inclusive, poderia até ajudar a vítima se eventualmente fosse necessário. Nem precisou. Primeiro que o bandido se atrapalhou, não conseguiu pegar o aparelho celular da menor, como é possível ver na imagem. Ele até estende a mão, tenta puxar, mas a menor foi mais rápida. Conseguiu tirar o aparelho celular do ângulo de alcance do criminoso. E aí, quando ele foi tentar sair na motocicleta, aí a moto já não pegou. Eita ladrãozinho atrapalhado. Esse nem para ser ladrão presta. Vagabundo, com perdão da palavra, você que me acompanha, mas é essa que é a verdade. Vagabundo, ladrão, meu amigo. Ladrão tem que levar um bom carinho da população. Claro que a gente não defende aqui o lixamento, que é quando já é quando a pessoa é morta. Mas, em algumas situações, uma boa peia não mata. Mas dá uma amedrontada diante dessa situação. Se você tiver qualquer informação a respeito desse criminoso, pode entrar em contato com a polícia através do 190. Ou se, eventualmente, em outro momento, esse criminoso, apesar de ser atrapalhado, tenha conseguido roubar, assaltar ou furtar alguém, você também pode fazer a sua denúncia através do interativo da Polícia Militar, para que você possa colaborar com as autoridades e também chegar na identificação desse suspeito. As imagens foram registradas na Interventor Malché, bairro Cidade Nova, aqui no município de Breves. As informações podem ser repassadas tanto para a Polícia Militar como para a Polícia Civil, tá bom? Olha só, agradecendo o carinho da sua audiência, a sua companhia, a sua interação no decorrer do nosso Balanço Geral. Eu vou terminando o nosso telejornal já com a participação dos nossos telespectadores, que vão ficar aqui na tela do Balanço aparecendo para você e encerrando o nosso telejornal. Eu volto amanhã, 10 para o meio-dia, aqui mesmo na Marajó TV, para te deixar muito bem informado. Até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho